Olá, flores desse canal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, meus amores! Gente, estou aqui pronta para ir para o show de João Gomes, aqui em Vitória de Santo Otão, minha gente! Pernambuco, mais conhecida como a Terra da Pitu, que muita gente conhece assim. Para quem não me conhece, porque tem muita gente chegando aí nova no canal, para quem não me conhece, prazer, meu nome é Flávia Silva e sejam todos bem-vindos a este canal. Gente, é mais um vídeo, né? A noite aqui da cidade de Vitória de Santo Otão, mais um dia de festa, né? Que esse ano está bombando as festas juninas aqui, tá certo? E eu estou aqui para mostrar mais um dia de festa aqui para vocês, tá certo? E se você for novo ou novo, já se inscreve, curte, comenta, compartilha, porque isso me ajuda demais, gente! Porque o YouTube reconhece que vocês estão gostando do meu conteúdo e deixa aí nos comentários alguma coisa que vocês mais gostaram aqui do vídeo e também qual é o estado, a cidade, de onde vocês moram, tá certo? E até país, né? Porque tem muita gente de fora também do Brasil que está me acompanhando, gente! Então, deixa aí para mim que eu amo saber, gente, dos lugares que vocês são, né? Eu amo saber, né? Um pouquinho sobre os meus inscritos, né? Que é o que eu posso, né? Então, é isso, tá certo? Vamos para mais um dia de festa, eu vou levar vocês comigo. O senhor Jorge hoje está de trabalho, vou com os amigos, né? Ele vai levar, tem um amigo que vai levar a esposa e a filha dele para poder ver as festas hoje e eu vou juntamente com eles, tá certo? E é isso, gente! Estou bem animada para o show de João Cô, se vocês têm noção. Vou deixar aqui a programação de hoje. Não sei se esse vídeo ainda vai hoje, eu vou tentar, se chegar cedo, eu vou tentar editar esse vídeo e já mandar para o canal em tempo real para vocês, tá certo? E é isso, qualquer coisa, se não der, eu mando amanhã, dia... Hoje é 26, dia 27, qualquer coisa eu mando amanhã dia 27. Já estou falando logo aqui no vídeo para vocês. E é isso, simbora, né? Para mais um dia de festa. Gente, já estou descendo agora para o comércio, para ver a festa. Deixa eu mostrar o balão aqui mais uma vez para vocês, espera aí. Gente, olha como está lindo. Sabe quem tirou foto aqui? Maísa, Maísa, que era do Silvio Santos. Deolane Bezerra também está aqui. Eu vi lá pelos Instagram delas. Minha colega também acabou de me falar. E vamos embora, gente. Hoje vai ser gente, viu? Hoje vai ser gente. A agitação que está aqui. Menina, hoje vai ser muita gente, viu? Olha para isso, meu povo. Meu Deus do céu! Eu estou animada para o show. Que top! Eu gosto muito de Deolane Bezerra, gente. Maísa também, nem se fala. Que top! Amei! Ora, meu povo, aqui ainda posso falar que ainda não está dando para escutar música. E, gente, João Gomes vai começar agora de 8 horas. E já é 7h58, eu acho, agora, né? 7h57 naquela hora. 7h58. E vamos embora! Vamos embora, que eu te show João Gomes. Acho que nem dá para ver a cabeça dele de longe. De tanta gente que vai ter nessa cidade. Mas vamos embora, né? Vamos na fé de Deus, que vai dar tudo certo. Lá na frente já é a entrada, gente. Feito que eu mostrei para vocês no último vídeo. É a entrada já, né? Onde a gente é revistado, tudo em direitinho. Está bastante seguro até. Eles estão tendo muito policiamento. Muita segurança demais mesmo, de verdade. E hoje eu acho que vai ter bem mais que ontem, né? Porque hoje o show é maior ainda, né? Quando eu chegar... Gente, tem muita gente aqui, viu? Meu Deus do céu! E chegando muita gente. Quando eu chegar lá, se eu não poder falar com vocês, eu vou colocar 15 segundos na música e pronto, gente. Porque para não dar direitos autorais nos meus vídeos, né? Porque vocês já sabem. Então, tudo que eu puder mostrar para vocês, eu vou mostrar, tá certo? E é isso. Olha o comércio e como está agitado. E vamos embora, né? O importante é eu mostrar para vocês como é que está a cidade hoje. Gente, aqui já é a primeira entrada. Vamos embora, né? Aí lá na frente é a parte que eles revisam, né? As pessoas, tanto mulher, tanto homem. E aqui já está um formigueiro, ó, gente. Muita gente já, viu? Meu Deus do céu! Demais! Gente, já é lá na frente. Se eu parar aí de ficar deixando o áudio, é por conta que está tendo música já, tá certo? O importante é mostrar para vocês, né? Como é que está hoje, né? Porque eu sei que vocês estão tudo curiosos para ver como é que está a cidade, né? No show de João Gomes. Ali na frente já é a cidade cenográfica já. E aqui, gente, muita gente, viu? Demais! Que o pessoal tem as barraquinhas, maçã do amor ali. Muita coisa já. Gente, a gente já está há um tempo aqui na fila para poder ser revistado. Tem muita, muita gente de verdade. Muita gente. Eu acho que João Gomes já começou a tocar. que ele ia começar agora de oito horas. E vamos embora, né, meu povo? Gente, olha para isso. Que é tanta gente. Aqui é a fila que a gente está. Já é ali na frente já. Já entrou para o João. Já vai entrar aí, né? Eu acho que era de oito horas. Eu estou gravando. Eu acho que era de oito horas. Gente, olha para isso. Gente, não chegou ali na frente. Gente, vamos lá. Conseguimos passar ali. E agora vamos ver. Eu acho que ele não começou a cantar ainda, não. Graças a Deus. Vai dar tempo para a gente pegar ainda. Gente, muita gente. Vocês não tem noção do tanto de gente que tem aqui, não. Demais. Muita gente, meu povo. Olha aí. Quase tudo pronto. Quase tudo prontinho. Aqui é mais ligeiro do que ele presta. Gente, vai começar. Eu não estou vendo nada. Olha que eu estou pegando, meu Deus do céu. Agora que você abre a boca para cantar, a gente para para prestar atenção. É forte, meu Deus do céu. É forte, meu Deus do céu. Apertura. É forte, meu Deus do céu. O que você abre a boca para cantar, a gente para cantar, a gente para cantar, a gente para cantar, a gente para cantar. Olha aí. Tá me cara. Tá me cara. Tem noino para cantar, a gente para cantar, a gente para cantar, a gente para cantar, a gente para cantar. A CIDADE NO BRASIL 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 Gente, já cheguei no chão São dez e vinte, tá certo? Ele tocou durante, eu acho que uma hora e meia, minha gente Ele começou, eu acho que era umas oito e meia Na hora que ele começou e tava previsto a começar Umas oito horas, né? Ainda bem, quando eu cheguei, que a gente foi lá pra próximo Um pouquinho, né? Porque quase não deu pra ver, gente E ele tinha muita gente Tinha tanta gente Que vocês não tão entendendo, não Eu já tava agoniando, tava suado O povo jogando bebida pra cima, pensando na agonia Mas o show dele é muito Top, minha gente É muito top, eu queria ter espaço pra poder dançar E curtir mais, e chegar mais próximo E poder ver de perto, né? Porque eu queria realmente ter aproveitado mais Mas infelizmente não deu Tinha muita, muita, muita gente Eu acredito que foi o público maior Que teve aqui em Vitória, tá certo? Foi esse de João Gomes Eu só vi, só vi ele tocando mesmo E vim embora com o pessoal Não mostrei o pessoal porque eu não sei se o pessoal ia gostar Mas Neide, Josimar e Clarinha Muito obrigada por ter me levado de intrusa Com vocês Muito obrigada Valeu mesmo Não mostrei vocês porque eu fiquei pensando assim Meu Deus, será que eles vão querer aparecer? Fiquei com um pouco de vergonha de perguntar, né gente? Mas é isso Mas foi muito bom, gente Amei o show dele Gente, ele é muito humilde O cara merece tudo Tudo que ele tá tendo hoje Tudo ele merece demais E tem algumas palavras que ele fala Que eu pego pra mim, sabe? Que pego demais assim pra mim Que é reflexão Uma reflexão que ele sempre fala no show dele Que eu pego demais pra mim, né? Que tipo, não desista Não desista Então, gente Eu não vou desistir do que eu penso Do que eu quero Eu digo também pra vocês Tudo que você sonha Corra atrás Acho que no final vai dar tudo certo A gente tem que correr atrás Tem que batalhar Tem que trabalhar Tem que acreditar que vai dar certo E eu pego isso pra mim, gente Porque eu acredito que todo mundo Que tá lá em cima hoje Que conquistou o que almeja Passou por tanta coisa pra conquistar Passou por tanta humilhação Passou por pessoas que não acreditavam Passou por pessoas que mangam, né? Eu passo por isso também Eu não vou mentir Que acha que não vai dar certo Que não acredita, né? Nos meus sonhos Que não acredita que isso aqui Vai dar certo Que meu canal vai dar certo Então, assim Eu passo por isso também, sabe? Eu já vi pessoas morgando também Pessoas próximas Não é gente de longe que não me conhece É pessoas próximas Então, assim Isso me dá mais força, sabe? Isso me dá mais força Pra eu correr atrás Pra eu lutar E eu sei que um dia eu vou alcançar A gente não pode desistir, minha gente Tenha fé Que a gente vai conseguir Em nome de Jesus E é isso É isso que eu tenho pra dizer pra vocês, né? Não desista dos seus sonhos Tá certo? Deus na frente sempre Que no final Vai dar tudo certo, minha gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Mostrei o que eu pude mostrar pra vocês Eu mostrei Tá certo? E é isso Um grande beijo Fiquem com Deus E tchau, tchau